Além de ser bonita e agradável aos olhos, uma casa limpa e organizada oferece diversos benefícios para a família e para os visitantes. Muitas vezes, confunde-se organização com decoração, mas a verdade é que a organização é muito mais do que isso. Nesse vídeo, vamos explorar os principais benefícios de se ter uma casa organizada. Número 1. A estética da casa é ressaltada. Quando a casa está em ordem, a aparência é mais agradável. Tudo estando no seu devido lugar, a decoração é realçada, os móveis se tornam mais convidativos e qualquer outro detalhe ganha mais visibilidade. A regra do menos é mais se encaixa perfeitamente aqui. Número 2. A organização promove a criatividade. Uma casa organizada é capaz de estimular a criatividade das pessoas. Um ambiente arrumado é inspirado e pode incentivar novos planejamentos, desde a vontade de cozinhar um prato diferente até a realização de um projeto pessoal. 3. Praticidade no dia a dia. Em uma casa organizada, é muito mais fácil encontrar as coisas, o que é uma grande vantagem. A ideia é manter tudo o que você precisa e usa diariamente em fácil alcance, além de guardar e organizar os itens de pouco uso. Com mais organização, seu dia fica mais prático e a limpeza se torna mais fácil, já que o que não está exposto não precisa ser limpo com frequência. 4. União entre as pessoas. Um dos maiores benefícios de se ter uma casa organizada é que ela pode acolher mais os moradores e visitantes, criando um ambiente agradável e convidativo para um almoço gostoso, uma janta especial ou um churrasco na área. Além disso, as visitas sempre elogiam quando a casa está em ordem e tudo tem o seu lugar. 5. Ajuda a desapegar. A organização não só ajuda a manter a casa organizada, mas também oferece a oportunidade de desapegar daquilo que não precisamos mais. Ao fazer a organização, é comum encontrar coisas que estavam perdidas e em desuso, e esse é o momento ideal para separar o que pode ser doado, vendido ou jogado fora. No entanto, sabemos que existem coisas que são importantes para nós como fotos antigas, recordações e objetos de valor sentimental. Nesses casos, a organização ajuda a preservar esses itens, garantindo que durem por mais tempo e fiquem sempre em bom estado. Além disso, a organização pode ser uma forma de praticar o desapego emocional, liberando espaço em sua vida para coisas novas e positivas. Ao se livrar do que não precisa mais, você pode sentir uma sensação de alívio e leveza, o que contribui para uma vida mais equilibrada e feliz. Portanto, aproveite a oportunidade que a organização oferece para desapegar e manter apenas aquilo que é essencial para você. 6. Mais tempo livre Manter uma casa organizada não só facilita as próximas limpezas e faxinas que serão feitas, como também pode ser sinônimo de mais tempo livre para outras atividades. Ao manter a rotina de organização diária, é possível ter mais tempo para o lazer e o descanso nos finais de semana. A organização da casa pode aumentar a produtividade nas tarefas diárias, uma vez que tudo estará mais acessível e fácil de encontrar. Mas o melhor deles é o tempo de qualidade com as pessoas que amamos. Com tudo organizado e aquela sensação de leveza e de ter poucas coisas, nos dá a oportunidade de tirar aquela tarde ou noite somente aproveitando com a pessoa especial. E 7. Saúde mental Organização não é apenas sobre manter as coisas em seus devidos lugares, mas também pode trazer benefícios para a sua saúde mental. Ao organizar sua casa, você pode criar um ambiente mais equilibrado e harmonioso, o que pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. A organização também pode ser uma forma de autocuidado, uma vez que você está dedicando um tempo para si mesmo e para o seu bem-estar emocional. Além disso, a bagunça da casa pode refletir em suas emoções e estados de espírito. Quando estamos infelizes ou apressados, é comum que a casa fique mais bagunçada. Por outro lado, quando estamos felizes e em paz, a organização da casa tende a ser melhor. Por isso, fazer uma limpeza geral ou mudar até os móveis de lugar pode ser uma boa forma de expressar seus sentimentos e emoções e até mesmo promover a renovação da energia do ambiente. Em resumo, ter uma casa organizada pode trazer muitos benefícios para a saúde mental e para a qualidade de vida, incluindo mais tempo livre e produtividade. Então, dedique um tempo para organizar sua casa e sinta os benefícios que essa prática pode trazer para a sua vida, assim como trouxe para mim. Um abraço para você e até o próximo vídeo.